Um assassinato misterioso. O carro tá queimado. Tem um corpo queimado dentro do carro. E o assassino... está perto. Perto demais. Ela sempre teve um convívio bem com ele. Só acho que foi inveja por ele estar na melhor fase da vida. Uma trama com muitos personagens. Um crime em família. No centro de graves acusações, Tamire Silva, confeiteira, 28 anos. E sua mãe. Uma sogra descrita como amorosa. Agora envolvida em um assassinato. Eu fui a sogra, a mãe, que ouviu uma filha e foi tentar ajudá-la. Esse é o posto de combustível que se tornou peça-chave para a compreensão dos acontecimentos. Quem é a mulher apontada pela polícia como a principal suspeita de arquitetar a morte do próprio Xingu? Quem é ela? Iris Silva, 49 anos. Chefe de cozinha industrial. Mulher comunicativa. Intrigante. Ela passou os últimos nove meses na cadeia. Assim que ganha a liberdade provisória, decide dar sua primeira entrevista. Senhora Iris Silva, boa noite. Boa noite. Quando o encontro, enfim, acontece. A tensão está no ar. A sua consciência está pesada? É possível dizer que se não fosse a senhora, Rafael Galvão estaria vivo nesse momento? Tudo se relaciona à morte dele. Senhora Iris, a senhora odiava seu gênero? O que motivou a morte de Rafael Galvão? 32 anos. Motorista de aplicativo. A senhora confirma ter recebido informações da sua própria filha de que o seu gênero, Rafael, estaria sendo agressivo com ela? Ela me falou isso na sexta-feira antes. Ela falou assim, mãe, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Ciúmes? Eu não dei suco na cara dela, igual você está pensando aí não. Se eu der um suco na cara dela, eu mato ela com um suco só. Ele espancava ela direto, ele arrastava ela pelo meio da rua, pelos cabelos, jogava nisso em casa. E por tudo isso, a senhora diria que o Rafael merecia morrer? Agressões? No sábado de manhã eu recebi essas fotos. Agressões do Rafael contra a sua filha? Tamires com olho roxo, Tamires com hematoma nos braços, Tamires com hematoma na boca, Tamires de dente quebrado. Vingança? Será que nesse momento a senhora não jurou para si própria assassinar o Rafael? Uma confissão reveladora. Eu já tinha falado para ela, quando começou o alvoroço, as idas e vindas dela na delegacia, eu já tinha falado para ela, Tamires, independente do que acontecer, eu vou lá e vou falar que foi eu, eu assumo. Um pacto de mãe e filha. Mas por que essa sua filha disse que não colocaria a mão no fogo pela senhora? Perguntada se ela considerava que a senhora poderia matar o Rafael, ela disse que não colocaria a mão no fogo, mas que a senhora precisaria da ajuda de uma outra pessoa. Fica a impressão que até um determinado momento vocês estavam unidas e depois essa união ruiu. Será que a sua filha não deixou aí todas as indicações do que aconteceu? Seria esse um crime perfeito? Não, um crime perfeito não. Porque eu sabia que o carro ia ser encontrado, eu sabia que tinha um corpo dentro do carro, eu sabia que ele ia ser identificado. Na tentativa de apagar as provas, Iris deixa uma pista importante. É flagrada por câmeras de segurança. E diante de mim, ela admite. Nesse caso, essas imagens são fundamentais. Dona Iris, a senhora admite que é a senhora aqui? Sim, senhor. Em suas mãos está o combustível usado para colocar fogo no carro e no corpo do genro. Que estava justamente no porta-malas. Quem de fato matou o Rafael? Eu vou perguntar de forma muito direta. Quem matou o seu genro, Rafael Galvão? Quem executou? Dona Iris, a senhora tem consciência de que existe a suspeita de que Rafael, seu genro, tenha sido envenenado? Quem planejou? Estamos neste momento reconstituindo o trajeto percorrido pelo carro de Rafael Galvão naquela noite. Qual a verdade? E para aqueles que enxergam a senhora como alguém frio o suficiente para planejar essa morte, o que a senhora responde? Quando o inimigo é íntimo, os caminhos são ainda mais tortuosos. Misturam emoções e interesses. Em nenhum momento a senhora se emociona com a morte dele. Por quê? Um crime cercado de contradições. A senhora mora na região dos lagos. Eu moro na região dos lagos. O assassinato aconteceu em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias. E por que então seu irmão relata tê-la visto um dia antes, exatamente na área do assassinato? Tivemos acesso a documentos exclusivos. Essa senhora disse que não pensou em vingança, não pensou em tirar a vida dele. Por que as suas mensagens para a Tayhane Machado, essa pessoa na qual a senhora confia, recebeu uma mensagem na senhora. Se a senhora soubesse que o Rafael estivesse tocando na sua filha, levantasse uma mão contra a sua filha e ele iria para o inferno. Ela disse que a senhora mandaria o Rafael para o inferno. As perguntas decisivas. Nove meses apontada como responsável pela morte do seu jeito. Um crime monstruoso. Sim. A senhora se arrepende? A interpretação de cada resposta. A chave de tudo. Quem é o homem preocupado em apagar as digitais no carro de Rafael? A polícia suspeita que se tratava do seu comparsa. A senhora sabia disso? Sim, mas que comparsa? A pergunta é para a senhora. Que comparsa seria esse? O passo a passo de tudo. Essa é a nossa investigação. Boa noite. Boa noite. Exclusivo. O Câmara Record de hoje, crime em família. Estamos em um local isolado. A estrada do Cantão, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aqui a polícia encontrou no domingo, 25 de abril, o corpo e o motorista e aplicativo Rafael Galvão, que foi assassinado na noite anterior. O corpo estava dentro do porta-malas do carro do próprio Rafael. O carro estava totalmente destruído e incendiado. Afinal, quem assassinou o Rafael? As investigações apontam para pessoas muito próximas a ele. Hoje, a mulher apontada como mentora do crime, dá uma entrevista exclusiva. Quebra o silêncio. Trata-se justamente da sogra da vítima. Roberto Cabrini, Câmara Record, agora. Crime em Família Início da noite de sexta-feira. Meu encontro com Iris Silva acontece em um local do Rio de Janeiro, que não iremos divulgar. Ela está disposta a revelar o seu lado da história. O seu lado da história. Senhora Iris Silva, boa noite. A senhora tem consciência da importância dessa entrevista? Sim, senhor. Vai ser a primeira vez que a senhora vai se manifestar desde a morte do seu genro? Isso. A senhora passou nove meses presa? Certo. E é acusada de responsável pela morte dele? Isso mesmo. Por que a senhora decidiu concordar com essa entrevista? Porque as pessoas só sabem um lado da história. E toda história tem dois lados. Ouviram uma parte e a outra parte ficou calada durante nove meses. O que a senhora sente nesse momento por Rafael Galvão? O que eu sinto por Rafael Galvão é uma enorme tristeza. Porque, na verdade, não era para ter acontecido o que acontecia. A sua consciência está pesada? A consciência é pesada, eu não diria isso. Mas, assim, eu estou muito triste com o caminho que as coisas levaram. É possível dizer que se não fosse a senhora, Rafael Galvão estaria vivo nesse momento? Você só tem certeza disso? Tenho. Iris Silva mantinha a imagem de avó dedicada. Presente nas comemorações dos netos. Aniversários, você vê foto, ela está sempre rindo, brincando. Todo dia ela ligava para falar com os netos. Todo dia, era uma vozona. Aí, eu, sinceramente, não entendo. Seria essa a sua verdadeira face? Ela agora vive um outro papel. É apontada como vilã de uma trama que termina em uma morte brutal. A morte no genro dela. Senhora Iris, a senhora odiava o seu genro? Não, bem pelo contrário. A gente sempre teve uma relação agradável e familiar. Mas por que todos os indícios apontam a senhora como mandante desse crime? Porque eu fui a única pessoa a ser pega na câmera de vigilância do posto de gasolina. Então, eu vou perguntar de uma forma bem clara. Posso confiar na sinceridade dessa resposta? Com toda certeza. A senhora é responsável pela morte do seu genro, Rafael Galvão? Não. E por que todos os indícios apontam para a senhora? Porque eu fui a sogra, a mãe, que ouviu uma filha e foi tentar ajudá-la. Foi só isso que eu fiz. O papel de mãe. Descreva a sua relação com o Rafael, por favor. Eu conheci o Rafael já fazia uns 15 anos. E a gente sempre teve uma boa convivência, uma boa amizade. Eu sempre frequentei a casa da minha filha, como eles sempre frequentaram a minha casa. Ele passou um tempo morando conosco. Então, assim, era uma relação de família no total. Rafael e Tamires vivem juntos por 15 anos. Nas redes sociais, um casal apaixonado. Momentos a dois, como nesse jogo de futebol. Dentro de casa, um relacionamento supostamente conturbado. É o que descreve Tamires aos familiares. Seis dias antes do crime, Tamires troca mensagens com a cunhada. Envia uma foto do rosto machucado. Diz que foi agredida pelo marido, por Rafael. Na verdade, a gente só fica sabendo, às vezes, muita coisa depois, né? Eu ouvi dizer que eles estavam em crise, que ela estava tentando uma separação, que ele estava pensando em ir embora, morar com a mãe. Mas isso foi posterior a tudo que aconteceu. Rafael se defende. Eu segurei o telefone dela, botei na cintura. Ela não queria que eu segurasse o telefone e veio pra cima de mim. Entendeu? Ela veio pra cima de mim e eu empurrei ela. Pronto. Eu não dei soco na cara dela, igual você está pensando aí, não. Se eu der um soco na cara dela, eu mato ela com um soco só. Eu empurrei ela, que ela estava dando soco no meu peito, querendo pegar o telefone. Seria esse o estopim que terminaria na morte brutal? De Rafael? A senhora recebeu fotos mostrando hematomas? Recebi. Produto de agressões? Recebi. O que a senhora sabe sobre isso? Eu recebi essas fotos no sábado de manhã. No sábado de manhã eu recebi essas fotos. Agressões do Rafael contra a sua filha? Tamires com olho roxo, Tamires com hematoma nos braços, Tamires com hematoma na boca, Tamires de dente quebrado. Uma outra foto dos dois filhos dele, mais velho, com ela, que é um casal. No posto de saúde. Isso revoltou a senhora? Sou mãe. Eu fiquei muito chateada, muito aborrecida. Será que nesse momento a senhora não jurou para si própria assassinar o Rafael em vingança disso? Não. Não, o senhor sabe por quê? Porque toda vida, toda vida, eu prezei a vida do ser humano e outra coisa. Eu sempre disse para eles que é tão bom se separar, gente. Não dá certo, se separa. Se separa, vai cada um para um lado, vocês têm... Eles tinham três filhos. A senhora não pensou em vingança naquele momento? Não. Eu fiquei muito triste. Vendo aqueles hematomas, aquela foto? Fiquei muito triste. Isso aí eu tenho que falar... Só triste ou revoltada também? Fiquei muito triste, muito aborrecida. Não pensou em vingança? Não. Então, as pessoas que sabiam a convivência do casal estão dispostas a testemunhar o que realmente acontecia dentro da casa deles. E o que vai aparecer? Ué, aí a versão, aquela ilusão de Rafael perfeito, com certeza vai acabar. Porque ele era perfeito para uns e imperfeito aos olhos de quem via o que realmente acontecia. Mas isso significa que ele merecia morrer dessa forma? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para mim, ele tinha sim que aceitar a separação, até se ela pedisse uma medida restritiva. A sua filha, agredida, hematomas, fica a impressão que a senhora tomou as dores dela e planejou tudo isso. Essa é a suspeita? A senhora tem consciência disso? Sim, eu sei que a suspeita é essa, mas não foi isso que aconteceu. 24 de abril de 2022, o corpo do motorista de aplicativo é encontrado carbonizado dentro do porta-malas do próprio carro. E por tudo isso, a senhora diria que o Rafael merecia morrer? Não. Merecia um castigo? Para mim, o castigo que ele merecia era estar preso. Porque o homem que espanca a mulher, o homem que agride, né? A gente tem aí uma lei falha no Brasil, a lei Maria da Penha. E por que a senhora não orientou a sua filha a procurar a polícia? Mas eu orientei. Ela não procurou a polícia? Ela não procurou. Por que será? Nem a senhora, quando se deu conta, que havia um corpo ali, o corpo de sua própria região. A senhora não procurou a polícia também? Não procurei. A senhora ajudou a tentar ocultar um crime, um assassinato? Eu ajudei ela a ocultar um cadáver.